Já estão no plenário prontas para serem votadas e já estão pautadas para terça e quarta-feira. A PEC 46, que disciplina a instituição de consórcio público de saúde. A PEC 30, que fixa limite para as despesas do Legislativo e Tribunais de Contas Estaduais. Para quarta-feira, o PLS 186, que regulamenta a exploração de jogos. E o PRS 84, de 2007, que dispõe sobre o limite global da dívida da União. Esse ano é um ano curto. Nós temos que continuar nesse esforço para compatibilizar o funcionamento do Congresso Nacional com a realização das eleições. Nós estamos a três meses das eleições. Três meses das eleições. Depois nós vamos ter o segundo turno das eleições. E vamos ter o mês de novembro e dias do mês de dezembro. Nesse período que nós temos que produzir essas matérias que são prioritárias para o Brasil. Ao voltarmos das eleições, nós vamos priorizar também três matérias importantíssimas. Uma delas é o Código Penal. Como todos sabem, o Código Penal brasileiro é da década de 40 e não combina muitos crimes com os quais convive hoje a sociedade brasileira. Nós vamos votar também a autonomia formal do Banco Central, que estabelece mandato. O Brasil é o único país que tem controle de meta de inflação que não tem um Banco Central formalmente independente. Então, essa matéria é uma daquelas matérias controversas que não tem jeito. Vai ter que ser apreciada, seja qual for o resultado. Então, na volta, nós vamos votar essa matéria do Banco Central. E vamos, ao final e ao cabo, regulamentar os terceirizados existentes. Não é o projeto de lei da Câmara que possibilita terceirização ampla, geral e restrita. É a regulamentação para dar segurança jurídica ao trabalhador e ao empregador. É a regulamentação dos terceirizados existentes, que são hoje 13 milhões, 14 milhões de trabalhadores. Eu acho, repito, que a terceirização ampla, geral e restrita, ela precariza as relações de trabalho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto